Olá pessoal, venho nesse encontro marcado de hoje falar com vocês sobre saúde que interessa e o nosso tema hoje é a pipoca. Muitos pacientes me perguntam a respeito da pipoca se eles podem estar ingerindo durante uma dieta ou mesmo para o tratamento do diabetes. A boa notícia é que sim, você pode ingerir a pipoca. A pipoca é uma grande fonte de proteínas e também de fibras, além de vitaminas. Ela é interessante porque no momento que a gente estoura a pipoca, a casquinha que é muito rica em fibra integral vai continuar ali e a gente pode ingerir. Qual seria então o benefício dessa fibra no alimento integral da pipoca? Ela vai ajudar a baixar o colesterol, ela ajuda a controlar o diabetes. Além disso, vai dar uma saciedade boa. Então, ingerindo de uma forma adequada, auxilia na perda de peso. Qual seria a quantidade adequada de pipoca para uma pessoa ingerir? Então, é no máximo por dia duas xicrinhas de pipoca. Dessa forma, você não vai estar ingerindo em excesso, porque em excesso realmente ela vai engordar. E na quantidade adequada, substituindo, por exemplo, um lanche da tarde, ela vai te ajudar a ficar saciado e contribuir para a perda de peso junto com as outras medidas, com a reeducação alimentar e atividade física. Outros benefícios da pipoca é que ela realmente possui também várias vitaminas que são antioxidantes e retardam o envelhecimento. Então, é interessante a gente também comer a pipoca por esse motivo. A pipoca também é um bom substituto, alternativo para aperitivos, porque ela não vai ter um teor calórico tão grande quanto aqueles outros aperitivos e também não tem a questão da gordura. Lógico que para preparar a pipoca, a gente não pode utilizar muito óleo, porque se você utilizar muito óleo, em vez de você ter os benefícios da pipoca, você vai estar ingerindo o óleo em excesso e isso vai fazer mal para o seu organismo. Então, a gente pode preparar a pipoca com pouco óleo, pouco sal, principalmente para aqueles pacientes que têm pressão alta, ou até mesmo preparar ele com água. Algumas pessoas colocam a pipoca no microondas com água e ela incha da mesma forma. Então, essa seria uma indicação interessante para vocês que querem evitar o uso de óleo. Então, só para lembrar para vocês que a pipoca, se você comer duas xícaras de pipoca por dia, você já está ingerindo 70% da quantidade de fibra integral que você precisa ingerir por dia. Isso vai auxiliar o seu organismo a se desintoxicar e funcionar de uma forma mais adequada. Só lembrar que todo o excesso faz mal. Então, no máximo duas xícaras e substituindo alguma das outras refeições e também substituindo os aperitivos que às vezes têm muito teor de gordura, como salame, mortadela, a gente acaba utilizando a pipoca. Evitar também fazer a pipoca doce, porque aí você faz a pipoca que é boa, mas na hora que você coloca o açúcar, ela já não fica saudável. E também tentar evitar o excesso de óleo. Era isso que eu queria falar a respeito da pipoca, liberando as pessoas para poder comer de uma forma sensata. Tudo de bom!